Galera, mas eu gostei demais da Ecopop, agora na Black Friday ela tá com preço bom, bom demais, acessa o link aí na descrição pra vocês poderem conferir Olha só, tava custando R$349,00 e tá saindo por R$179,10 galera, Ecopop, já inteligente da Amazon Cara, o link tá aí na descrição, não tem desculpa pra não pegar, realmente é um item sensacional Ela tem tanta cor preta como também a cor branca, né, pra quem quiser é só acessar o link aí na descrição e poder selecionar a cor já Cara, Ecopop é demais, cara, é muito legal, o som dela é muito bom, ela é inteligente, né, você trabalha dando comando de voz com ela Dá pra você montar casa inteligente, né, colocar sensor, câmera, várias coisas, luz inteligente, então tem várias funções bem legais A Ecopop realmente dá pra ser utilizado aí de mil maneiras, né, isso é uma coisa bem bacana Então, já vai acessando o link aí na descrição pra vocês poderem conferir, vai deixando aquele like Deixa eu até compartilhar um Vem Pra Live, né, vamos compartilhar aqui, ó, Vem Pra Live Deixa eu compartilhar, já vai acessando o link na descrição, pessoal, pra quem quer comprar a Ecopop Que vale muito a pena Vem pra Live Olha que legal Vou postar aqui, ó E a gente tá fazendo Live direto, pessoal, achando os melhores preços da Black Melhores ofertas Sempre vai ter o link pra vocês aí na descrição, tá? Deixa eu já pegar o link da Ecopop pra jogar no chat Que a galera tá pedindo, a galera aqui do chat tá pedindo Ecopop Vou mandar, vou mandar Deixa eu pegar aqui pra vocês Vou colocar aqui, ó Ecopop Dois pontos O link já tá aí no chat pra vocês Já vai entrando, já vai conferindo, já vai arrematando a sua Ecopop aí Porque o preço tá muito bom Com esse preço aqui, galera, dá pra pegar mais do que uma, né Então dá pra pegar aí várias pra você colocar espalhado pela casa E ter uma casa mais inteligente, né Qualquer produto que vocês queiram saber aí, pessoal Se tá em promoção ou não, joga no chat, tá? Aqui eu já vou A gente vai ao vivo aqui e vê se tá compensando ou não Olha a fita de LED inteligente, ó Essas fitas é muito legal pra você sincronizar com a sua Ecopop, né Tem várias coisas legais aqui, ó Pra vocês verem aí como é bacana, né E ela funciona com G1, Galinha Pintadinha, CBN, UOL Cara, assim, a versatilidade de utilizar uma Ecopop é incrível, né Tem muita coisa que dá pra você fazer de fato com ela, tá bom? O link tá aí na descrição Vai acessando, vai garantindo já a sua Ecopop E... As são pessoas que chamam no YouTube